E salve salve galera ligado aqui no meu canal tudo bem com vocês comigo tá tudo beleza também E aqui mais um vídeo já apresentando mods para o RTS 2 E antes da gente tá falando mod já se inscreva aí no canal Deixa o like aí no vídeo para tá incentivando a gente tá trazendo mais vídeos E também para que o YouTube tira das próximas atividades aqui no canal beleza E o mod que eu vou apresentar pra vocês hoje aqui é a tão famosa Scania 124G Picuda né Tão famosa Picuda certo Bem essa mod foi feita aí para a versão 1.38 Não foi testado nem nenhuma outra versão Lembrando que aqui no canal tem assim esse mod para outras versões anteriores do truque Se eu lembrar eu vou tá deixando aí nos cardzinhos ou no final deste vídeo fechou? Cara o mod ele tem muitas opções certo E cara tá muito top porque ele vem com chassis rebaixados E tem umas antenas muito top E vários outros detalhes para você agregar no truque Que aí na gameplay de fundo aí você vai tá conferindo beleza? Não tem muito falar do mod certo Confira tudo aí na gameplay Qualquer coisa comente aí certo Pra gente tá tirando as suas dúvidas Ou se não vai até a página do canal Que lá sempre você vai tá sendo respondido com dúvidas de mods e tudo mais certo Lembrando que você encontra esse truque nas concessionárias da Mercedes Mentira Na concessionária da Scania Ou na concessionária de mod Fechou? E é isso cara Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.